Fala galera, beleza? Sou o Depois e vamos fazer um vídeo diferente hoje? Bom, o Kirby tá aí lançado, um monte de gente jogando, a gente fazendo live, lançando o gameplay do jogo Então por que não a gente aproveitar que a gente tem uma impressora 3D e tentar modelar esse bonequinho aqui Modelar não, imprimir né, porque ele já tá modelado Esse bonequinho que a gente tem aqui no site do Thinkverse Então pra você que mexe com impressora, esse site aqui é completão, hein, você acha arquivo pra caramba aqui Não vou falar aqui todos os arquivos, porque muito arquivo é pago, né Alguns gratuitos bons você acha aqui nesse site Então vamos tentar imprimir isso daqui numa escala reduzida e ver se a gente consegue fazer alguma coisa decente Eu já adianto que eu não vou conseguir fazer algo próximo disso aqui não, profissional nesse nível, esquece Aqui é pintura no guache com pincelzinho, então vai ficar bem marcado Mas vamos tentar? Bora lá, vamos baixar o arquivo pra gente começar a fazer a modelagem Mas antes disso, já vai deixando seu like aqui embaixo, você curte esse tipo de vídeo E vai se inscrevendo no canal se você for novo por aqui Agora, bora lá pro programinha, a gente baixou os arquivos e vamos tentar ajustar pra nossa impressora? Bora! Bom, a gente baixou o arquivo aqui, a gente tem diversos modelos aqui, aí você fica meio perdido Mas, calma lá, vou explicar o porquê Aqui no site a gente pode ver que o Kirby foi feito em várias partes Imagina você imprimir o Kirby inteiro desse jeito e de repente no meio do processo ele dá erro aqui nessa parte do braço do Kirby Você perdeu a peça inteira, isso aqui geralmente não é um processo rápido de fazer Principalmente se você manter no tamanho real Então o que os caras fizeram aqui? Basicamente eles separaram a peça em diversas partes Assim você imprime uma por vez, se der erro em uma você refaz somente aquela peça Então, muito melhor, convenhamos, né? Então os arquivos estão aqui pra gente, que são referentes a cada parte Algumas são partes repetidas com formatos diferentes que você pode escolher como imprimir Então vamos aqui pro Cura, pra vocês verem como é que funciona um arquivo pra gente modelar Modelar não, pra gente configurar pra nossa impressora dentro desse programinha Que é próprio pra converter o arquivo pra minha impressora ou pra sua impressora, pra qualquer impressora, certo? Ele é um dos que existem no mercado, é o que eu sei mexer, então vai ser ele mesmo A gente tem aqui o Ultimate Cura, então quando a gente abre o arquivo já carrega nessa posição Quer dizer que eu tenho que imprimir desse jeito? Não, não quer dizer que exatamente precisa ser impresso desse jeito É o jeito que ele abriu, aqui é o jeito que o modelador separou cada arquivo A gente tem vários arquivos aqui, por sinal, ó A base, a gente tem essa base colocada aqui no meio Serve pra você fazer isso virar uma luminária, se você quiser Tem até o espaço ambiente do fio aqui E você coloca uma luminária Aí a gente vai reduzir a escala, porque a gente não quer demorar pra imprimir E eu também não quero um negócio desse tamanho Aqui aparecendo aqui do lado, deixando como exposição Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir a escala de cada um, ó Aqui a gente tem a base sólida Só que pense o seguinte, a base sólida, essa aqui vai demorar muito mais tempo pra imprimir Do que se eu imprimir essa base aqui Tem um buraco no meio Ou seja, já há muito espaço a menos pra preencher ali Pra fazer a cobertura na hora de imprimir Então já vou ter que fechar esse A gente tem a parte da nuvem Certo? Vou ter que ajustar Tudo onde tá vermelho aqui nessa parte Quer dizer que vai dar o problema na impressão Então a gente só vai ajustar aqui Pra ficar da melhor maneira possível E, por último, aí a parte da estrela A gente tem três modelos de estrela aqui A gente tem esse completão, fechadão Que eu acho que é até mais prático pra imprimir na minha impressora E a gente tem outros modelos que são abertos aqui embaixo Que é basicamente só o contorno Mas pra imprimir isso aqui na minha impressora Eu tenho certeza que vai dar shabu Então vamos começar a modelar o Kirby aqui rapidinho Modelar não, ajustar ele E a gente vai pra impressão Bora lá? Bom, a gente ajustou ali A gente mandou fatiar cada peça individualmente Agora vamos dar uma olhada aqui Como ficou cada parte A gente tem aqui a base Que a gente mandou fatiar Vou botar diminuir aqui E a gente vai dar um preview Pra ter uma noção de como é que fica O que acontece? Tem muitos detalhes aqui Que às vezes nem precisam de suporte Mas o que acontece? Ele gerou vários suportes pra gente aqui Pra fazer essa estruturação aqui Que a gente tem nos tijolinhos Às vezes nem precisa Nesse caso aqui, desse suporte Eu vou até ajustar Porque eu acho que isso aqui vai dar problema Na questão da leitura Vai acabar danificando até a peça Mas só pra vocês entenderem melhor aqui Como funciona Ó O que ele vai fazer? No meu caso, ele vai criar uma base Vai criar uma estrutura embaixo Aí ele vai começar a definir Eu joguei uma estrutura embaixo Porque a minha impressora Ela sempre come um milímetro Da camada inicial Então eu sempre jogo um milímetro Pra cima na impressão Porque essa base aqui Praticamente nem vai sair Esse suporte inicial Então Aí a gente começa aqui Com a impressão Isso aqui não vai sair Aí sim Ele vai começar a construir a estrutura Se eu não fizer isso Basicamente ele vai ficar Uma camada tipo papel Bem transparente Assim embaixo Então ó Ele vai começar a construir Vai começar a criar estrutura Aí ele vai fazendo preenchimento Prestem atenção no seguinte Mesmo reduzindo a escala Olha o tempo que ficou Sete horas Pra imprimir somente essa base Dá pra melhorar isso? Dá Você pode mudar A qualidade da peça Exatamente Você pode vir aqui ó E reduzir Pra outras qualidades Mas quanto Menor o tempo Pior a qualidade da peça Tá bom? Nesse caso aqui da base Eu acho que dá pra reduzir sim Então a gente pode vir aqui E mudar algumas coisas aqui Com preenchimento por exemplo Eu posso colocar preenchimento Sei lá Três Talvez Suporte Eu posso tirar o suporte Eu não preciso de suporte Nessa peça E mando fatiar novamente Ó Dá um preview Já caiu pra 3 horas e 20 minutos Era 7 Caiu pra 3 Pronto Já caiu pra 4 horas e 33 minutos Em vez de 8 horas e pouco Ó Espaçamento Acho que tá bom Porque ó Ele vai preenchendo Subindo, subindo, subindo Ele mesmo vai se fechando sozinho Tá vendo? Então com esse evento Completa aqui Essa parte E a gente vai pra última Que é a estrela Essa daqui pode ser que dê um pequeno probleminha Na hora de Fazer a impressão dela A gente vai ter que ajustar bastante Pra ver o que vai dar certo aqui pra ela Novamente Vou reduzir pra normal Afinal Eu acho que o que mais interessa aqui Pra gente É o Kirby ter qualidade O resto a gente consegue Dar uma disfarçada ali Tecnicamente Consegue, sei lá Jogar uma camada por cima de Prime Dar um acabamentinho E de repente Já o Kirby Complicado Porque tem detalhe do olho Da boca Tudo mais, né Então a mesma coisa 3 horas e 57 minutos Pra imprimir a estrela E de novo Mesma coisa A estrela precisa Tá com o preenchimento Porque ela é locada, né Então você começa a vir aqui Ela vai começar a criar estruturas Embaixo pra gente E ela vai abrindo Vai abrindo e formando as perninhas E o preenchimento interno Vai mudar a posição pra vocês Ela vem, vem, vem E ela mesma vai se fechando Fechando, fechando, fechando Aí que tá a questão Se você tiver um preenchimento interno Muito aberto Com uma peça menor E vai dar problema Na hora de começar a fechar Aí você vai ter muita marca na peça Muita marca Nesse caso aqui Eu vou até melhorar um pouquinho O preenchimento interno dela Vai aumentar um tempo? Vai Mas eu acho que é melhor Eu não arriscar tanto pra isso Então os arquivos estão prontos A gente salvou Configurou todos os arquivos Agora vai ser só A gente salvar os arquivos Aqui no cartãozinho de memória E partir lá pra impressora E preparar ela ali Pra gente começar a imprimir isso daqui Então vamos lá Tchau 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 Nem com alicate Então pra isso eu vou usar Um ferro de solda Exatamente isso que você está ouvindo Eu vou usar um ferro de solda Pra vir tentando Arrancar esses pedaços Que eu não consegui arrancar Com alicate de corte Nem de outra maneira Vou tentar dar um acabamento Nessa parte de baixo Que geralmente fica bem marcada Quando você arranca o suporte Existem outras configurações De impressão Que pode ser que fique menos marcado Mas eu não sei Exatamente Como deixar desse jeito Então O nosso queridíssimo curve Aqui Como é que ele ficou Eu imprimi em uma qualidade melhor Não a máxima Mas basicamente Quase a máxima Então a gente tem aqui Uma qualidade chamada Fino Que é impresso em 0,1mm De impressão Fica a marca aqui embaixo Então ele mantém Uma qualidade melhor Se fosse uma qualidade fina Ele ia demorar muito mais tempo Que levou Ele levou cerca de Quase 4 horas Pra imprimir essa parte Aqui no curve E eu reduzi a escala Porque a escala dele Tá mais ou menos Em 43% Comparado a escala full De 100% A gente tem agora aqui A nuvem Que a gente imprimiu Que é pra dar o efeito Todo do curve Que a gente viu Lá no modelo 3D No começo do vídeo De novo Vou ter que fazer Alguns acabamentos aqui Ela já não é Tanto acabamento É mais alguns detalhinhos Bem mais de boa Até porque ela não usou Tanto suporte Usou um outro aqui Que você dá pra ver E alguns aqui Por causa da nuvem Dessa parte Que é meio arqueada Então a gente usou suporte Pra não correr o risco Da impressora Começar a cagar Na hora da impressão E perder a peça Bem na reta final dela A gente tem a nuvem aqui Que também Que é feita pra gente Pra encaixar o curve Aqui em cima bonitinho Depois que tiver tudo montadinho Fica dessa maneira A gente tem a nuvem A parte de cima dela Beleza Ok Não precisa de acabamento Só que a parte de baixo Casou o suporte De novo Ficou muito marcada Então Aqui a gente vai dar uma Suavizada nela Pra a gente poder encaixar Certinho Aqui na nossa nuvem Que legal que fica Fica dessa maneira A gente vem com o curve aqui Puf Por aqui Vai se falar Mas essa parte Vai ficar pra baixo Pra que dá acabamento Porque algumas partes Ainda mostram Pra gente Por exemplo aqui Já dá pra ver melhor Aqui o efeito Então Vamos remover Dar um acabamentinho Legal Depois a gente pinta As peças E cola Lembrando que Esse modelo 3D aqui Você também consegue Fazer uma luminária Tem um modelo Que ele é alcado Aqui a parte de baixo Só tem os contornos Eu não quis fazer Porque eu tenho que usar Muito suporte E fiquei com medo De dar merda Literalmente Então deixa dessa maneira Vou pintar a estrela De amarelo mesmo E assim seja E por último A gente tem a base Aqui que a gente tem Que a gente tem Minha escala reduzida E de novo Minha impressora Ela fica muito pra baixo Mesmo jogando pra cima Ela acaba matando Uma das primeiras camadas Então ficou muito fina Mas como eu vou jogar Prime por cima Isso aqui acaba Praticamente sumindo A gente tem aqui Essa peça Praticamente Eu não preciso Dar acabamento nela Porque como ela é impressa De pé No máximo Que eu poderia fazer É sei lá Tentar dar uma subvisada Aqui na parte de baixo Mas besteira Essa peça aqui Já pode diretamente Receber o Prime Pra gente Eu peguei essa peça Com o modelo Ocado aqui dentro Pra gente economizar Tempo na impressão Beleza? Então agora a gente vai Fazer o acabamento Da peça Já mostro pra vocês Depois a gente vai Aplicar o Prime Vamos lá? Vamos lá A gente já pegou O ferro de soldo aqui Crianças não façam Isso em casa Tá bom? Eu vou me responsabilizar Aqui se acontecer Alguma coisa comigo Então não faça isso Em casa por favor Você pode estragar a peça E perder o puta trabalhão E além de se queimar Porque o ferro de soldo É quente demais Vamos lá Vamos começar aqui Presta atenção No bracinho Então vamos tentar Dar uma suavizada aqui De leve O ferro De ligar Não sei se vai esquentar o suficiente Como a gente vai Usar depois o Prime Então eu acho que não Vai ser um problema A gente pelo menos Dar uma suavizada aqui Depois tenta Dar uma linchadinha Na peça E com o Prime A gente termina de Corrigir qualquer Tentativa de erro Que tenha ficado na peça Aqui né Claro Isso aqui não vai Fazer milagre Tá bom? Mas pelo menos Eu vou tentar Suavizar um pouco Essas marcas Aqui de suporte Que eu não consegui Estar arrancando Da peça Aqui na hora Que eu tirei o suporte Beleza? Então vamos ver aqui A perninha dele Vocês podem ver Que tem uma marca Bem marcada aqui Esse suporte aqui Vamos tentar Vamos tentar suavizar ele No caso a gente fez Um buraco Aqui na peça Mas na hora de tacar O Prime Tecnicamente ele cobre Você pode também Passar uma massa plástica Aqui para cobrir O excesso Mas é mais fácil Ter um buraco E você corrigir Esse buraco Do que você ter um relevo E não ter como nem Passar uma massa plástica Em cima dele A parte de baixo Aqui do braço Está cheio de marca Também Cuidado com o ferro Do solda Se esquentar muito Tira a tomada E vai usando Só a temperatura dele Tá? E é isso A gente deu uma suavizada Ali o máximo Porque a gente conseguiu Com o ferro do solda Para a gente evitar Fazer muita mais cargada O certo Como eu disse para vocês É usar uma retífica Ou alguma coisa Que você consiga deixar De uma maneira mais eficaz Uma lima Ou coisa do gênero Para reduzir bem A questão das marcas Mas eu fiz isso agora Porque eu vou passar o Prime Depois que o Prime Estiver aplicado A gente vê Se vai fazer mais Vai precisar de mais correções Aí a gente tentar Fazer outras correções Em cima Do Prime aplicado Bora lá Passar o Prime Pronto galera A gente aplicou o Prime Tentou dar uma lixada Nas peças aqui Mas assim Eu não sou fã De ficar rodando Acabamento em peça Então eu fiz O que eu consegui Ali Vocês podem ver Que aqui está bem diferente Porque foi as partes Que mais lixei Que eu mais tentei dar acabamento Não consegui remover Essa marca aqui Então na pintura Isso aqui vai ficar visível Mas tudo bem Paciência Aqui eu passar na mão Praticamente está liso Vamos ver se no pincel Isso aqui vai ser corrigido Aqui em volta Não tinha muito o que fazer Passei por cima mesmo O acabamento Já está com o Prime E aqui embaixo A gente tentou tampar Aqui eu coloquei Um dupla face Para não sair do lugar A parte da estrela A gente pintou também Pintou lixar Algumas partes Até que eu consegui Deixar mais lisas Mas ainda dá para ver As marcas Aqui embaixo Não deu para fazer Muito milagre Mas a gente tentou Fazer o que pôde E por fim A parte da nuvem Que a gente deu Uma lixada E agora vamos ver Como é que vai ficar Então vamos para a pintura Para ver como é que vai ficar O resultado final Vamos para começar Vamos para o pé A gente tentou chegar No tom de cor aqui Próximo do pé dele Porque o pé do Kirby Não é exatamente um vermelho Então vamos com sorte Que vai ser que vai dar certo Agora vamos para a estrela Enquanto o pé do Kirby seca Senão a gente vai melecar Tudo aqui Então vamos lá Enquanto a estrela seca Para a gente aplicar Segunda camada Vamos para a tentativa De fazer uma nuvem Aqui bonitinha Isso aqui é a poeira Do Kirby Então vamos lá Troca até de pincel Para ver se esse pincel é melhor A tinta não ajuda muito Mas vamos lá Bom, vamos voltar para o Kirby O pé dele aqui já secou Então agora vem a parte De fim de pintar o Kirby de rosa Bora lá Bom, pintura finalizada A gente só usou tudo Aquele de tinta ali atrás Preto, rosa, branco, dourado Amarelo Dois tons de marrom Prevente, vermelho e azul Só usou tudo isso daqui Que vocês estão vendo Aqui atrás Aqui do Kirby Se liga Só Foi um pouquinho Só de tinta Para a gente tentar fazer Os acabamentos aqui Então o resultado da peça Ficou esse aqui para a gente Claro que não Ficou para o resultado profissional Porque a gente não é profissional Nessa arte De fazer pintura E acabamento em peça 3D Mas como é uma peça pessoal Para mim Eu já acho que está muito boa Olha o Kirby aqui Ficou com marca de pincel Obviamente, né Ficou com alguns detalhes Mas eu acho que para mim Para ficar na prateleira Já está de bom tamanho Já vai ficar bem legal A gente tem aqui o Kirby Talvez eu tenha que dar Um retoque aqui Ficou meio manchadinha Aqui embaixo E a parte da estrela Ficou Encaixei aqui Está marcada Essa parte fica marcada As nuvens Que eu tentei fazer uma graça Acho que eu acabei estragando um pouquinho E a parte de baixo Aqui da base Onde eu tentei escrever Com as cores Próximas das cores Do logo atual Finalizando a peça aqui Vou encaixar o Kirby Aqui Depois eu vou ter que colar Obviamente Vou colar Porque essa peça está caindo E deixar tudo juntinho Porque está vendo E eu acho que eu vou fazer Isso aqui virar um Amiibo Vou colocar a tag Aqui embaixo Vou gravar a tag referente Ao Amiibo do Kirby E vou transformar isso aqui Em um Amiibo também Então quando eu quiser usar No Switch É só colocar embaixo Ali Colocar em cima do Switch Que vai funcionar perfeitamente Mas diz aí para a gente Nos comentários O que vocês acharam Desse trabalho aqui Para alguém que não Mexe com isso Lembrando que Eu sou daltônico Então se tiver alguma cor Muito fora da realidade Me perdoem Mas é o que eu consegui fazer Aqui para vocês Digam aí para a gente Nos comentários O que vocês acharam Aqui desse Kirby Se vocês gostaram Não gostaram Se está legal Não está legal Lembrando que isso aqui Vai ficar bem longe Lá na prateleira Como se fosse mais ou menos Esse daqui A distância Dá para ver Acabamento aqui Não dá né Então beleza Vai ficar legalzinho aqui Para a gente Vai ficar para a decoração E é isso aí galera Já está ligado né Curtiu esse vídeo Coloca o Kirby Para o lado aqui Deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se for novo por aqui E claro Ativa o sino de notificações Para receber tudo O que a gente vem trazendo Aqui no canal E claro Se você gosta do nosso trabalho Que é apoiar o que a gente vem trazendo Aqui no canal Considere se tornar um membro Clicando no botão Seja membro Aqui embaixo Então é isso aí galera Muito obrigado aos nossos membros Que já apoiam o nosso canal Aqui embaixo Valeu, falou E até mais